Mulher, fica sabendo que o meu pensamento São como asas das borboletas Não tenhas medo, não fale Eu só quero contesear os teus cabelos Acarenciar os espétulos de teus olhares tem gozo Na cortesia de teu sorriso receado Não tenhas vergonha Feche os olhos, cala a boca, escuta-me Estúpida E me deixou um momento Para que as minhas mãos possam sentir o contorno do teu seio A sensibilidade da tua vazina Mulher, cala a boca, escuta-me, estúpida Eu sou a alma desta noite Teus corpos deste quarto Deixe-me dizer que o amor é sexo Também é por criação Mas eu ainda não quero procriar Porque ainda não quero geração Hoje quero desflorar aquela coisa Aquela coisa que eu tanto anseio Um não se chora Um não te assusta Deixa-me levar pelo avanço de teus lábios, filhinho No lençol do teu corpo, teu brilhado Na carência esmansa dos teus olhares Na temporada de tuas pernas, mulher Cara, cara, estúpida Estúpida Essa noite é só eu e ti Nada é diferente Entre eu e você Entre eu e ti É só o sexo Suspira profundamente E deixe de ser Um humor romântico Porque sei Sei que também queres Tanto quanto eu quis Feche os olhos E sorte Sorte, meu amor E pousa-na no Deus Meu corpo Deveias as pernas Nos horizontes E deixe-se escorregar A sua língua No teu peito E escorregar os dedos Em teu regaço Veste, cara Porque essa noite É só eu e você Mulher Os olhos doces Venenosos Gigivas pretas Conto gracioso E a riu Mulher Já não tens medo Perdece a timidez E agora que vejo Tira a situação Tira o sorrião Deixa-me ver Nos teus cabelos Sentir o teu corpo Deixa-me sentir A tua felicidade Ai, ai Como tu és No meu colchão Sem meus ovários Quentes Aplanteceu Mais doces As ondas O mar Não vou falar Mais nada Não vou falar Daquela calma Quebrada Naquela calma Únima Cara-te Cara-te Nomes e olhos assim Estou esgotado Estou cansado E não quero mais Fazer amor Eu só quero descansar Vê se vai embora E faz o teu corpo Faz o teu corpo Ai Eu só quero fazer o teu corpo Um monumento Na minha calma Uma obra de arte Do meu amor Tudo o que eu queria É meditar O teu corpo Medinho 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 Eu queria ser Mas não sou rico Porque não tenho nada Eu não sou nada O meu amor É assim De tanto que eu caminho Os meus pés Doer Quantos dias Quantas noites A passar Andei a me ligar Pelas ruas infinitas Batendo de porta a porta De porta a porta Em busca do bom De amor Que não sou nada Tanto que eu tenho Não sei que eu sou mendigo Só sinto que a burbuleta Na minha barriga A canção que me leva É um monstro Nas minhas Tantas meias A minha alma Mas ela não se bate Os meus olhos Não se choram Os meus dedos Se tornaram atrozes De tanto andar A mendigar o teu amor Não sou nada Nada tenho Não sei Só sei Que tudo que eu tenho É ânimo de ser O que eu tenho E sai debaixo da chuva Cobro Atrovadas E clarões Pelas estradas Que eu amo Dança minha alma Como o vento Quando eu tenho ar A vida que me fez Passar pelas portas A mendigar o teu amor Tudo que eu queria É ser o mendigo Pelo teu amor Ainda assim Valeu Ainda assim Valeu Ainda assim Valeu Ainda assim Valeu Ao teu lado Tudo para Tudo para Até em mim Para o tempo Para os astros Para os homens Para a guerra Tudo para Ao teu lado Ouvindo os rumões das pedras cantando Quanto canta a força da natureza Quanto perna os teus cabelos acitados no ar Ao teu lar eu sinto que eu sou o homem Mas verdade, eu não sinto nada Nem o raiar do sol, nem a cena da chuva Nem o calafrio, nem o calor Onde o que eu sinto, eu estou ao teu lado Esta é a minha tachoeira do amor Tudo o que te tem, eu estou ao teu lado Não sei se tens o nome Ou só sei que esta é uma ilusão Nem sei de onde vende, de onde vai Nem sei o que é Se és preta, amarela, branca, formelha Não sei, isso não me importa O que me importa? Nem que estás vivo ou morto Isso não me importa O que me importa? Eu sou sempre estou ao teu lado No meu corpo Mesmo vendo o mar escusar todas as lágrimas O sol é deixado em descer A lua acelera o difundiado Estrela as perreiras das nuvens E a derramenta que eu faço a regra do teu lado Vendo a abertura do teu sorriso Ao teu lado Tudo o par Sou eu Que vou Obrigado Obrigado Obrigado.